As novinhas se amarram, porque nós tá na vida Ela quer se envolver com os caras da vida De olhar no complexo, ela fica maluca Nós passa de motão, chamando a atenção da chuca O bonde é sem cuchara, aqui é melhor forma Nós mente pra ela, até ela senta na piroca Nós mente pra ela, até ela senta na piroca Nós mente sério, nós mente sério pra ela Nós mente sério, nós mente sério pra ela Nós fala que come uma, mas nós come todas elas Nós mente sério, nós mente sério pra ela Nós mente sério, nós mente sério pra ela Nós fala que come uma, mas nós come todas elas Se o bonde mandar, tu vai ter que suar xereca Se os criar mandato, vai ter que suar xereca Ai caralho, que porra é essa? Vai desce, vai e sobe Vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da, da palinha da pepeca Da palinha da, da palinha da xereca O trem bala tá passando, vai sarrando tudo nela Nós mente sério, nós mente sério pra ela NOSSA ROLPA VAI PASSANDO VAI SARRANDO TUDO NELA Nós nem disserinho, nós nem disserinho pra ela Os Nevac que vai passando vai sarrando tudo nela Nós nem disserinho, nós nem disserinho pra ela O Didi que tá passando vai sarrando tudo nela Nós nem disserinho, nós nem disserinho pra elas Nós fala que comem uma mas nós comem todas elas As novinhas se amarram, porque nós tá na vida Ela quer se envolver com os caras da vida De olhar no complexo, ela fica maluca Vai passar de motão, chamando a atenção da chuta O bonde é sem cucharra, aqui é melhor forma Nós mente paela, até ela senta na piroca Nós mente paela, até ela senta na piroca Nós mente sério, nós mente sério paela Nós mente sério, nós mente sério paela Nós fala que come uma, mas nós come todas elas Nós mente sério, nós mente sério paela Nós mente sério, nós mente sério paela Nós fala que come uma, mas nós come todas elas Se o bonde mandar, tu vai ter que suar xerega Se o escriar mandato, vai ter que suar xerega Ai caralho, que porra é essa? Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Dá pra linha, dá, dá pra linha da pepeca Dá pra linha, dá, dá pra linha da xerega O trem bala tá passando, vai sarrando tudo dela Nós mente sério, nós mente sério paela Nós fala que tome uma, mas nós come todas elas